e fala galera seja bem vindo mais uma vez o canal expedição animal galerinha hoje quero mostrar para vocês como fazer o resgate né a captura de uma pequena tarantula essa pequenininha também modelo para ela para não levar a mão no animal você que tem medo e não tem coragem de fazer a captura de um animal animal completamente inofensivo vamos fazer a translocação dele o resgate ele aqui que ele tá dentro de casa aqui você pode ver ó tá dentro de casa na parede aí geralmente o pessoal mata esse animalzinho peço a vocês aí não mate não vamos fazer o seguinte uma captura fácil simples sem risco para você e para o animal beleza simplesmente você vai precisar de que um potezinho qualquer vou usar esse aqui de plástico e uma folha de papel você vai vir bem simplesmente ó colocou aqui se você for puxar geralmente ela não vai cair vai ficar assim andando tá vendo ó se puxar de vez pode machucar o animal aí você vai fazer o seguinte e aí você vai pegar a folha e vai fazer isso aqui ó simples e fácil tá vendo ó não machucou o animal colocou colocou aqui virou tá aqui sem salva beleza aí eu vou tirar aqui o papel para mostrar vocês aqui eu vou levar a fazer a estrutura dela lá fora como vocês sabem aí eu moro no sítio né e não eu vou levar um pouquinho já solto o bicho aqui mesmo tá bom deixa eu abrir aqui para levar ele ela tá subindo aqui aí vocês que tem medo né já que o animal vai subir você não não tira a tampa eu tirei aqui que eu já tenho a mãe de fazer o manuseio dele vou levar ele para um localzinho aqui mais afastado de casa essa aqui é uma jovenzinha ainda um filhotinho tem umas carangueira bem enorme grandona muito bonita por sinal acho muito bonita que as carangueira bem grande fazer a soltura dela aqui pertinho mesmo e se mantém aquela segue o caminho dela beleza tá saindo de boa deixa ela aí agora ela vai seguir o caminho dela beleza e eu peço a vocês aí galera se gostou aquele likezinho se inscreva no canal compartilhe deixe seu comentário e aí belíssimo animazinho belíssimo beleza acho muito bonito animal esse aqui não é feito aquelas aranhas marrom que tem aquele veneno perigoso não né uma caranguejeirazinha o animal que se sente ameaçado ele vai ferroar feito a maioria todos os animais vai se defender né se você for pegar ele com a mão apertar o animal não saber manusear ele ele pode me ferroar aí você não vai vir a óbito certo esse animal aqui não tem a capacidade de injetar vendendo para você vir a óbito tem que ter cuidado com a seda que ele solta os pelinhos né a gente chama de seda esse espelhozinho que ela tem ó quando ela senta ameaçada ela ela raspa as patinhas traseira no abdome solta esse espelhinho ó tem uma formiguinha querendo perturbar ela aqui ela tá tipo querendo coçar a parda tá vendo ó mas isso aí eu vou explicar uma carangueira maior em outro vídeo beleza quando tiver a oportunidade de explicar detalhadamente aí eu vou explicar passo a passo a vocês tá bom espero que tenham gostado desse pequeno resgate aí um vídeozinho curto aí do canal expedição animal e até o próximo vídeo galera se ela em paz aí seguir o caminho dela valeu